Caldeirão no forró, falando de amor, dessa vez em WN Estúdio Com o meu dinheiro, eu comprei de tudo No jogo da vida, eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, eu não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda a franqueza e me disse também E gosta de ouro com toda a pobreza E do meu dinheiro não quero um vintém Nas demandas que eu tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida Mas o meu voto não teve valor Meu rival era um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto, é um belizardo E eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem de tudo se pode comprar O amor, quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Com o meu dinheiro, eu comprei de tudo No jogo da vida, eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, eu não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda a franqueza e me disse também E gosta de ouro com toda a pobreza E do meu dinheiro não quero um vintém Nas demandas que eu tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu voto não teve valor Meu rival era um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto, é um belizardo E eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro Nem de tudo se pode comprar O amor, quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Compreendi que nem tudo é dinheiro Nem de tudo se pode comprar O amor, quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar